Ai que calor E fala rapaziada que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Vai ter Messi CR7 na Copa sim Paródias se acredita João Neto e Federico Participação do MC Kevinho Do canal Food Paródias É um texto né o título do vídeo Bora reagir aqui no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais que tem tudo na descrição O teu snap, o twitter, o instagram Confere que é muito importante a descrição Já me ajeitei aqui na tela Vocês ficam pedindo demais pra mim ver o Food Paródias Eu acabo demorando pra trazer Então desculpa mas bora reagir Lançou hoje as daqui e go Nossa é que ele deve Mandar no início Que dó da Holanda Se deu bem Nossa eu não vi velho E ficou no chinelo E ficou no chinelo O chinelo Esse é o assistido A Holanda deu dói mano Snyder A Holanda deu a sua vaga na Copa Meu bem Ficou sem Ficou sem Ficou sem E quando eu fiz Olha lá A Islândia celebrar Deu show na Eurocopa E agora também Parabéns Parabéns Acredita Não pode ficar sem os caras Não pode ficar sem os caras Nada se compara ao Headstreet Que da Portugal Conta a Suécia Tomara Não pode esperar Que a sua hora vai chegar Brasil tá mais brabo que aprovado E nem quer viver Quer viver Oh ame no vou te contar A sua taça chega O Jesus Neymar e Coutinho Também troféu vem Do troféu vem Se acredita Fute Paródias Acabou Agora é só a imagenzinha No final E bom galera Isso daqui foi o react Do vídeo Vai ter Messi CR7 é uma Copa Sim Paródias Se acredita João Neto e Frederico Participação do MC Que é vindo Do Fute Paródias Bora falar um pouco Sobre a música Bom Primeiramente Como eu disse ali No meio do vídeo Eu acho que se a Copa Não tivesse esses três Cara Não ia ter a mesma graça Que tem quando tem O Messi O CR7 E o Neymar Cara Não pode faltar os três Pra mim Minha opinião São os três melhores Atualmente do mundo CR7 Messi E Neymar Essa é a sequência Que eu acho Tá a opinião minha Não fiquem bravos Então acho que se faltasse Algum deles Não ia ter a mesma graça A Copa do Mundo Por mais que eu não goste Da Argentina Porque eu sou brasileiro É uma coisa assim Você já nasce Meio assim É rivalidade Não é que você não gosta É a rivalidade É a mesma coisa de Corinthians E Palmeiras Ou pra galera Que assiste Portugal Tipo Porto E Benfica Tem uma rivalidade Então O Brasil e a Argentina Tem essa rivalidade E por mais que assim A gente tenha essa rivalidade Mano Não podia ficar sem a Argentina Copa Então fiquei feliz também Da Argentina ter passado Fiquei mais feliz ainda Porque o Chile Vem ganhando as últimas Copa América E o Brasil Meteu pipoco no Chile Foi o único time Foi o único time que ganhou do Brasil Na primeira rodada Das eliminatórias Faltava o Brasil ganhar E eu assisti esse jogo Que delícia Cara E mano Como sempre As paródias do Fute Paródia Cara São as melhores paródias Que tem de futebol Eu não trago muito Aqui no canal Porque Eu não posto muito vídeo Eu fico com uma enrolação Eu sou meio preguiçoso A maioria dos canais De react Que eu conheço Postam tipo Dois Três Ou até um vídeo Por dia E eu acabo postando Um vídeo A cada Dois dias Um dia Às vezes até Trago dois Num dia Mas é meio raro E é por esse motivo Que eu não trago muito Fute Paródia Porque Eu tenho que escolher O vídeo que eu vou trazer E isso depende Do pedido de vocês E o futebol Tem bastante pedido Mas tem outros Que tem mais Eu fico nessa enrolação Porque eu trago pouco vídeo Mas vou tentar trazer Mais Fute Paródia Porque vocês pedem bastante E eu gosto também De reagir E cara Essa parte dos Estados Unidos Que os caras falaram Que não foi classificado Por causa de um gol Que deram Que não foi gol Me deu dó Mas me lembrou Um lance Que salvou Salvou entre aspas Ainda não tá salvo A seleção Mas é a seleção do Peru O Guerreiro Ele bateu uma falta Que era com dois toques Tem que dar dois toques Na falta Só que ele não escutou E meteu o chute Pro gol direto Só que aí que tal Porém Se fosse pro gol direto E ninguém relasse Não ia valer o gol E o Peru Provavelmente Não ia tá Indo pra ser pescagem Ia tá indo o Chile Porém O goleiro Ospina Reludou na bola E valeu o gol E com isso o Peru Tá indo pra repescagem Então ainda dá pra ir pra Copa do Mundo Olha a cagada Mano Olha a cagada Que foi o Peru Passando pra repescagem Isso que é o da hora do futebol Um se desclassifica Por um gol Que nem foi gol O outro se classifica Por um erro E uma falta de saber Das regras do goleiro Do ator da seleção Que delícia De eliminatória E é isso então galera Espero que vocês tenham gostado Do react Já deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Que é muito importante Comenta aí que vídeo Você quer que eu reajo E cara Agora eu só vi a Copa do Mundo Ano que vem Que vai ser zica Moleque Até o próximo vídeo E fui E fui